Vivi a procurar por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível pra ficar, até eu te darei o céu Meu bem, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Tudo isso que você, meu bem, me dá 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 Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizam Me de beijo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizam Me de beijo feliz E na ânsia mais louca no céu da sua boca No alto as estrelas me dizem Meu bem Que a vida é isso Que eu vivo por isso Que você me dá Me dá Me dá Ciúme, ciúme de você Ciúme de você Se eu omite você Se você demora mais um pouco Eu fico louca Eu fico louca Esperando É ciúme, ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Não quero ver você Não soldado Não dá Não quero ver você A felicidade É Até existe Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu Que tonto E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Nossa canção Nossa canção Essa é a nossa canção Obrigado.